Andei por muitos caminhos, sempre procurando acertar o passo e entender a paisagem, transformando desejos em realidade. Fiz a poeira virar asfalto, da torneira brotar água, a luz clarear a vida. Na estrada fiz a dificuldade ser ultrapassada, a confiança se duplicar e a esperança ser irrigada. Que outras razões eu teria para continuar trabalhando intensamente, a não ser construir uma lagoas mais vela? A estrada que me leva, tem um quê de renovação. E o caminho que me faz chegar, com trabalho e dedicação. E agora, quando você me fizer senador, a Lagoas vai ganhar muito mais. O meu trabalho vai se multiplicar. Eu conheço os caminhos por onde andei e levarei ao Senado a esperança, a renovação, o trabalho e a determinação para a Lagoas avançar ainda mais. Não há dúvida que nos últimos anos a Lagoas avançou, mesmo com a crise no Brasil. E isso só foi possível, gente, porque juntamos força com o governador Renan Filho. A nossa união forma a nova geração, que trabalha e faz nosso Estado crescer. Essa sim é a verdadeira mudança. O quê de mudança? E deixa para trás o atraso, o rancor. Coloca a Lagoas em primeiro lugar. Maurício tem o rei e o poder, junto com o rei, meu filho e você. E a Lagoas mais bela, tá no homem, tá no homem. Maurício Quintela. Maurício Quintela.